Oi pessoal, nessa aula eu vou rapidamente falar para vocês como encontrar referências boas para desenhar. Eu pesquiso no Pinterest Reference Woman Face, ou bota assim, referências rosto feminino, porque eu vou escolher um rosto feminino que seja fácil para a gente tirar as medidas e desenhar no nosso curso, tá bom? Então, vamos lá, tá vendo que aparece bem, bem, várias fotos de rosto, tanto de perfil, de vários ângulos diferentes. Eu vou escolher uma foto com o rosto virado para frente, centralizado, que tenha como ver bem os detalhes, que é esse o meu objetivo. Mostra para vocês uma maneira fácil de desenhar e vocês sigam em frente com esse conhecimento, porque sempre é bom aperfeiçoar, encontrar fotos mais difíceis para desenhar. Mas, de início, vamos desenhar essa mais fácil. Estou procurando um rosto de frente, que pegue bem os detalhes. Vamos imprimir a foto em preto e branco, porque como é desenhar grafite, fica melhor de ver a questão de sombra, luz. Cadê esse rosto, rosto, rosto? Esse está de frente, só que não pega tanto detalhe assim. Preciso de uma foto nítida. Que o rosto esteja alinhado. Podem perceber que aqui você encontra muita referência boa. Está vendo jeito de mão diferente, como essa foto aqui. Essa está de frente, só que tem mais partes brancas de luz do que sombra. E eu preciso de uma que tenha equilíbrio para poder a gente desenhar junto, porque eu quero mostrar para vocês. Olha, essa de Jennifer Lawrence, que está boa. Está vendo? Dá para pegar bem. Eu vou salvar aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma... Aqui já apareceu outras de perfil. Eu queria uma de frente, que pegasse bem a sombra e a luz. Vou escolher essa mesma. Essa mesma aqui. Vamos lá. Vou salvar a foto e imprimir. Fechar a imagem. Abrir. Ela já está em preto e branco. Olha eu ali. Pronto, aqui eu vou imprimir. Aqui, gente, é tudo ao vivo e a cores para vocês. Tudo é que eu estou aqui. No meu ateliê, que é também minha loja online de roubo. Vocês estão vendo ali atrás na prateleira, pelo reflexo. E é isso. Imprimir no modo retrato. Tamanho. Deixo o tamanho A4 mesmo. Página inteira. Gente, eu acho que está de bom tamanho, mas deixa eu ver se fica maior só um pouco. Para encher a página, eu acho que é o tamanho da foto mesmo. Mais configurações. Mais configurações. Deixa eu ver aqui. É. O tamanho da foto mesmo. Bandeja principal. Seleção automática. Papel comum. Aqui, eu gosto de colocar, mesmo eu imprimir em papel comum, eu boto assim, uns papéis diferentes para ver se imprime melhor. Eu vou abrir aqui. Cadê mais configurações? Modo de cor. Monocromático mesmo já estando. E modo de saída. Eu vou botar DPI máximo. Mas você pode imprimir. Se preferir. Se não, tem gente que gosta de desenhar, olhando a referência pelo tablet. Mas como, além de eu não ter tablet, eu quero mostrar como eu tiro no papel mesmo. Que é uma técnica que eu aprendi. E que ajuda muito no desenho de observação. Então, vamos lá. Vamos imprimir. Vai aparecer alguma coisa. Qualidade de saída normal. Então, eu vou colocar aqui alta qualidade. Porque na que eu tinha colocado, ele não vai. Pronto. Imprimir. Essa é a nossa referência do curso. Tá vendo? Tem muita luz e sombra. O rosto dela tá centralizado. E vamos partir para a aula, gente. Eu vou só mostrar para vocês como vai sair a impressão. Minha impressora é uma impressora normalzinha, gente. Não tem nada de diferente nela, não. É só mesmo para a gente ver os detalhes da foto. Tá imprimindo. Tá imprimindo. Tá imprimindo. Tá imprimindo. Ela está imprimindo mais lento porque eu coloquei em alta qualidade para pegar melhor. Quase. Pronto, aqui nossa referência Tá vendo? Ficou boa a impressão, viu? E ali a foto no computador Vamos lá, gente